O aniversário do Epa foi um sucesso e comemorando seis décadas de existência, ele sorteou um carro por mês. E já no último sábado, pela Loteria Federal, um mega prêmio para você. Um milhão! É isso mesmo, temos um novo milionário na praça, presente do Epa. O Braulio de Souza Gomes, que é cliente do Epa, fez as suas compras na loja do Orca. Ele garantiu assim a sua participação na promoção do aniversário do Epa 60 anos. O número da sorte contemplada foi o 2877479. O sorteio foi devidamente auditado por empresas credenciadas que confirmaram a lisura do processo. Parabéns, Braulio! Vale a pena ser cliente do Epa. Parabéns, Epa, pelos seus 60 anos e por todo dia fazer gente feliz como você.